um pedido de gosma saindo no capricho vai ver o que é bom xô mosca está atrapalhando o nosso tesouro aí o tesouro é meu peguei me põe no chão não cacou inútil podem cuidar delas duas tenho que correr para alcançar o lagrange conta com a gente filho uau o ben tá mandando ver hoje e tão generoso botando o amor por yellowstone em primeiro tesouro cyber urso parece que sumiram de vista eu estava louco por um bom desafio o que não pode ser esse é a carteira e os documentos por favor agora é sério encosta e se não se importa eu quero o mapa do tesouro sai pra lá e se tá vamos fazer do jeito mais vendido então você não acha que vai derrotar las trans espera só até eu te alcançar seu eu que vou pegar esse tesouro perigo não entre ei a corrida ainda não acabou lagrange e eu posso te provar que já tem um vencedor um enxurrada ah isso aqui vai ter que servir bela tentativa mas não suficiente para derrotar las trans e aí volta aqui desiste lá crunch você não é palio pra mim vamos ver a sua velocidade para desviar disso isso foi roubo cara ah isso não é uma caverna isso é um geyser que esconderia um tesouro num lugar assim que? incroyable? ah copa cuidado ai cara ai cara agora ele vai ver só só mais um pulo e o tesouro será todo meu eu sou o grande vencedor da corrida você é italiano né? como eu digo você é lento em italiano? jesus tá bom eu acho que eu peguei pesado ai cabeça onde estão o que? o que? o tesouro? é real eu sabia é lindo me ajuda a caverna vai explodir pegar o tesouro ou lagrange o tesouro ou lagrange anda logo não me apressa ah 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 você é demais cyberursos 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 o corpo é caldo o carro o carro muito legal ah 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 não me solta não me solta não me solta ah É, perfeito, Sammy. Esse é o último deles. Tranque esse encrenqueiro logo. Vamos lá, Sr. Lengrande. A pronúncia correta é Lagrange. É, Ben! E aí, você pegou o tesouro? Não, mas tá tudo bem. Ser herói salvar todo mundo já tá bom. Ah, uau! Que nobreza do pacate. É meu, é meu, é tudo meu. Na verdade, Ben, como todo tesouro foi achado em território federal, ele é todo do governo. O quê? É, o seu avô está certo. E como aqueles caras causaram o maior estrago aqui no parque, decidimos botar o dinheiro no fundo de conservação. Sai, peru, urso. Não é muita sorte, Ben? No final deu tudo certo. Salvou todos, capturamos os vilões e eles não destruíram o Monumento Nacional. Ah, mas eu não consegui o tesouro. Na verdade, Ben, achou o tesouro de verdade. A beleza natural do Parque Nacional de Yellowstone. É, não rola pra mim.